Fala galera do Espírito Esportivo! Hoje a gente veio na praia para poder mostrar um esporte super inovador, o Beach Tênis. E para isso a gente convidou aqui o nosso amigo Érico, que vai contar um pouquinho da história do Beach Tênis para a gente. Érico, seja bem-vindo! E aí Zeca, beleza? Tudo jóia! Bem-vindo você, a nossa praia. A praia, seu escritório é na praia mesmo, na verdade sua quadra é na praia. Sempre aqui entre a barraca da Gávea e a Mareblu. Massa, conta pra gente um pouquinho dessa história de Beach Tênis. Que história é essa? Como é que surgiu? Como é que vocês inventaram isso? Vocês não, mas contextualize pra gente. Bom, pra entender um pouco melhor do Beach Tênis, eu fui na raiz. Fui onde nasceu, no berço do Beach Tênis, que é na cidade de Ravenna, na Itália. Lá, o número de quadras lá, são 30 quadras que não desmontam. E a prefeitura patrocina a aula e é muito bacana lá em Ravenna, na Itália. Depois aqui no Brasil, começou no Rio de Janeiro, foi quem estartou, como sempre, em Salvador. As coisas na praia surgem primeiro lá. E aqui na Bahia tem mais ou menos em Salvador, porque Porto Seguro, acho que foi o precursor. Depois acho que em Lhéus e aí em Salvador. Lauro de Freitas tem uns 5 anos, tem um professor de tênis daqui da cidade. Kleber, iniciou um projeto de aulas e nós montamos a nossa associação. Já estamos há 5 anos batendo essa bolinha. Então tem uma associação aqui em Lauro de Freitas? Temos uma associação, hoje mais ou menos 40 associados. E essa galera começa com Natália, aos 11 anos, e vai ao Cerejo, que tem 76 anos. Nossa, então tem um intervalo gigante, cabe todo mundo. Cabe todo mundo e interage. Esse Cerejo joga com Natália, de 11 anos, então pode jogar nas categorias mistas, individuais, homem com homem, nas duplas, nas duplas masculinas, duplas femininas e duplas mistas. Sensacional. Mas vamos falar um pouquinho assim sobre o equipamento, né? Eu vejo que não é uma raquete de tênis, também não é uma raquete de frescobol, mas dá semelhança com tudo. Ao mesmo tempo, explica um pouquinho o que material é esse aqui e a bola também, né? A bola me parece que é uma de tênis, mas não é uma de tênis. Diz as particularidades desse esporte aí, vamos tentar entender um pouquinho. Vamos lá. O esporte é sobre o equipamento. As raquetes, elas têm uma composição que pode ser em fibra de vidro, fibra de carbono, ela também pode ser em kevlar ou a mescla de todos esses compostos, né? Essas fibras. São leves, então? Tudo que você falou é levinho. São leves. O que vai diferenciar das raquetes é as perfurações, ou seja, essa raquete, por exemplo, como ela é muito perfurada, ela não tem muita resistência ao avanço. Então, você, nesse movimento, ela vai fluir mais do que uma raquete chapada como essa, que você tem muito mais resistência ao avanço. Ah, o peso dela é equilibrado pelos furos, então. O peso e a resistência ao avanço. Então, o que é que vai mudar realmente são os furos da raquete. Perfeito. E a bola? A bola é uma bola igual a uma bola de tênis, só que ela vem com 50% do peso. É conhecida também como bola soft, uma bola que é para principiantes de tênis, para crianças. No mais, as quadras são formadas e montadas em 16 metros, né? Elas são 8 por 8. Aqui a gente tem duas, né? São duas quadras montadas aqui e ela tem... A rede tem uma altura diferente também, né? Um metro e setenta. Em geral, as quadras são... As redes têm um e setenta de altura. De altura? A fita de cima. A fita de cima, exato. E quais são as regras? Passa rapidinho assim as regras. Tem o saque, tem o set, 15, 30, e assim, troca de lado. Eu vi você jogando ali um pouquinho, eu quis entender, né? Pois é. A pontuação é igual a de tênis, 15, 30, 40. Troca. No caso do tênis, você tem o edge, que pode ser iguais e aí você vai disputando aquele... Advantage, a vantagem. E aqui não. Aqui é 15, 30, 40 games. E também são em 6 games. Então, o ganhador é aquele que completar os 6 games primeiro. É muito bom, muito prazeroso. Dá pra consumir umas calorias aí, né? Muito bacana, muito bacana. Eu já vi que o pessoal aqui é sempre bem amigável, tá todo mundo ali, traz as suas coisas. Mas eu quero entender uma coisa. Qual é o espírito do beach tênis? Ah, é um esporte pra família, pra trazer a família pra praia, pra harmonizar, pra socializar, pra desfrutar dessa maravilha que nós temos em Vila do Atlântico. E eu confesso que durante um período da minha vida, ir pra praia aí, era ir pra barraca de praia pra beber. Pra beber. Só mudar o cenário, né? Exatamente. Não só eu, mas muita gente praticava. Vamos pra praia, vamos pra qual barraca beber. E hoje não. Hoje se pratica muito esporte, o beach tênis é um deles. E é o esporte que mais cresce no mundo. Ah, é? O esporte que mais cresce. É o esporte com o maior número de adeptos. Aqui em Salvador, por exemplo, nós já temos cinco pontes. Ah, em Salvador fica onde? Em Salvador, justamente, os outros pontes de Salvador. Um em Piatã, o outro em Patamares, o baiano do tênis e o outro no Costa Verde, o clube Costa Verde. Então tá sendo bem difundido já também, né? Salvador, Láudio Freitas. Láudio Freitas tem essas duas quadras aqui e muito bem povoada. Agora que o pessoal deu uma pausazinha, né? Porque também, se vocês observarem, a gente não tem mais nenhuma nuvem no céu. A gente já tá com o sol apino mesmo. Verdade. Mas ainda a gente vai dar um trotezinho ali. Você vai me mostrar umas manobras, não dá não? Ok. Então, agora eu vou aceitar o seu desafio, vou tentar ver ali como é que eu me saio na quadra. Vamos nessa? Bem-vindo, Zeca. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto